Oi, eu de novo. Bom pessoal, hoje eu vim contar uma história pra vocês que é de como eu comecei com biscuit, que não é uma história tradicional de longe, é uma história bem complexa que foi de uma coisa, que depois foi outra coisa, que depois foi outra coisa, e no final acabou resultando nisso aqui. Então, vamos lá. Era uma vez um quarto e uma galáxia. Eu sabia que ia me mudar e eu queria fazer uma coisa diferente no meu quarto e a minha ideia inicial assim, que era uma coisa que pra mim não podia faltar, é pintar no meu quarto. No teto do meu quarto uma galáxia. Ideia que futuramente, atualmente, foi rejeitada, porque ia ficar muita coisa. Porém, era uma ideia inicial que eu coloquei muito na cabeça e durante muito tempo eu falei, eu vou fazer isso. Só que assim, eu não podia simplesmente pintar uma galáxia no meu quarto sem ter conhecimento prévio algum. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, pô, eu vou comprar umas telas pequenininhas mesmo e vou começar a pintar umas galáxias nela, começar a treinar, ver como é que eu faço. E aí eu comecei a fazer isso, inclusive ainda tem uma dessas telas, essa daqui foi a única que sobrou, né, que foi uma da lápis que eu fiz pequenininha, eu boto ali no meu cenário, algum de vocês já devem ter visto. E, inclusive, foi uma das primeiras que eu fiz, eu acho. Ela deve ter sido tipo a quarta, quinta, alguma coisa assim. Eu cheguei até a fazer bastante. Eu inicialmente era só pra treinar, só que eu acabei postando na internet, né, umas fotos de algumas, e aí o pessoal falou, pô, você podia fazer pra vender. Então eu acabei fazendo mais. Com o tempo, assim, eu até gostei, só que eu falei assim, ainda não é isso. E aí eu falei, pô, e se eu pintar uma camiseta? Eu acho que vai ficar legal, sabe, uma galáxia com um personagem numa camiseta. E assim, nessa época eu ainda não sabia pintar, pelo menos eu não tinha, assim, uma coordenação pra pintar tudo certinho. Então por isso eu fazia, ó, tudo com silhueta. E isso daqui também tem muito a ver com a minha evolução seguinte, até chegar no biscuit. Bom, eu sempre trabalhei com silhueta, fiz as camisetas também desse mesmo jeito, nas silhuetas. Infelizmente eu não tenho uma pra mostrar aqui, porque eu procurei pela casa inteira a minha da lápis, que eu fiz mais ou menos no mesmo estilo desse quadro, se eu não achei. Porém eu tenho uma foto na internet, eu vou colocar aqui, ó. Eu fiz essa camiseta, eu fiz outras, também cheguei a fazer algumas pra vender. Eu tinha gostado, mas, sei lá, eu tinha que treinar em outras coisas ainda, sabe? Tipo, antes de fazer, eu não me sentia fazendo uma coisa tão legal, até porque eu realmente só trabalhava com silhueta, sabe? Eu recortava, colocava os negócios dos personagens lá e fazia uns negócinhos em volta, pronto, camiseta, e... Entendeu? Eu não conseguia desenhar tudo detalhadinho. Aí nisso eu acabei fazendo também algumas coisas por fora, sabe? Tentando pintar um quadradinho, alguma coisa. E nisso, eu acabei fazendo... Ó, eu comprei, por exemplo, até esse cubo aqui, ó, pra treinar estampas, ó, tá vendo? Galáxia. Inclusive, isso daqui é uma coisa que eu recomendo bastante você fazer. Você quer treinar pintura? Cara, compra um quadrado de madeira e vai treinando. Você pode treinar em todos os lados, pode ser um bem pequenininho, né? E acaba que isso daqui também é ótimo, né? Pra, por exemplo, agora que eu faço essas esculturas, às vezes eu boto, tipo, um pra secar em cima, sabe? Eu uso como apoio, então acaba sendo útil de uma vez ou outra, ó. E depois é só você passar mais tinta por cima e pintar de novo, sabe? Então é um negócio que dá pra reaproveitar, ao invés de ficar comprando um monte de tela, um monte dessas coisas. Isso daqui é o quê? Uns 4 reais um cubo desse. Então é muito em conta. E nesse sentido, eu comecei a me interessar mais por artesanato, né, também. E um pouquinho depois disso, né, de eu ter começado a pintar outras coisas também, eu acabei vendo num grupo de como treinar esse dragão que eu fazia um menino que ele tinha feito uns dragões de papelão. E eu olhei aquilo e falei, hum, isso é interessante, dá pra desenvolver essa ideia. Porque aí não era o que eu queria, né, mas era o que eu tinha, né, já que eu já sabia recortar, porque eu fazia os moldes pra pintar as camisetas, pra pintar os quadros, etc. Então eu falei, pô, esse é um avanço da hora que dá pra fazer, que eu vou conseguir fazer os personagens, já que eu já tinha tentado modelar posteriormente, né, quando eu era criança, em outros momentos da minha vida que eu tentei comprar massa. Inclusive, você sabe que eu tenho ódio de uma massa específica por causa disso, porque ela é horrível e ela vende em todo lugar, né, que é o raio da Acrilex, não compra essa porcaria, sabe, se você quer começar por biscoito. Cura outra marca, tá? Compra, sei lá, em Kiway, Belagique, por exemplo, as que eu uso, que são melhores. Não compra da Acrilex, é horrível pra trabalhar. Não tem gente, nenhum artesão decente que consiga trabalhar com esse negócio, te juro. Enfim, aí eu vi esse negócio, né, do menino que fez os bichos de papelão no grupo, e eu peguei e falei, pô, eu vou fazer também. Só olhando pro bicho de papelão dele já dava pra sacar como é que era feito, né, era praticamente cortar as camadas, né, depois um desenho no papel. Mas eu ainda assim falei com ele, perguntei ainda como é que era pra confirmar, vai que ele tinha alguma técnica essa pra me passar, enfim. Aí eu comecei a fazer isso, né, comecei a fazer dragão de papelão, apesar de que eu peguei pra mostrar que foi cavalo. Enfim, dá pra fazer qualquer bicho de papelão. Tem dragão ali também. Então eu comecei a fazer esses bichos de papelão, né, eu recobria também com papel machê, inclusive, e eu pintava, e nisso também eu comecei a ficar melhor em pintar, ajudava pra pintar algumas coisas na mão livre, por exemplo, aqui as manchinhas, eu tava vendo, da chuva, a crina e a calda eu fiz com EVA, e os olhos eu utilizei em molde pra pintar, e o focinho aqui deu pra pintar mais ou menos na mão livre, porque era mais fácil, né, mas o nosso olho dela, inicialmente, eu pensei que eu não ia conseguir. Então eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer bicho de papelão, eu comecei a me interessar mais por isso, e procurar outros jeitos de fazer as coisas, e nisso eu acabei indo na Mega Artesanal, né, do ano passado, São Paulo, 2019, e aí eu consegui achar, porque eu tinha tentado fazer uns negócios com biscuit antes, como eu falei, só que era a massa que era ruim, sabe, não era necessariamente eu, apesar que eu também precisava treinar mais, sabe, desenhar e tentar ir outras coisas, mas enfim, conjunto de vários fatores que deram merda naquela época. Então eu fiz isso, eu fui na Mega Artesanal e eu finalmente achei uma marca de biscuit boa, naquela época eu comprei da Bella G, apesar que hoje eu uso mais nem QA, então eu comprei, eu comprei o pacote branco e o pacote preto, porque o que eu mais queria fazer no começo era o Banguela e os filhotes dele, então eu falei, pô, vou comprar branco e preto, que vai ser mais fácil, por mais que eu pinte depois, já fica mais fácil porque já é na cor do bicho. E aí nisso eu comecei a fazer o meu primeiro personagem, que não foi o Banguela ou a Fúria da Luz, apesar que eu já tinha feito uma Fúria da Luz antes, que foi inclusive com essa massa aí da Lex, que eu até hoje não sei como é que eu consegui fazer aquele negócio, sabe, porque realmente foi um negócio horrível, tipo, ela ficou boa, mas ao mesmo tempo ela ficou ruim, sabe, com aquela, se você olha de perto você vê os defeitos. E aí eu comecei a fazer uns personagens, com os primeiros personagens que eu fiz, eu ainda não me sentia à vontade, eu não me sentia segura pra fazer só com biscuit, então eu mesclei as técnicas, eu já utilizava o papelão e também capa de caderno e EVA, né, pra fazer os bichos de papelão, por exemplo, aqui a cabeça da chuva, tá vendo? Essa parte aqui, ó, das orelhas, essa parte aqui pra fora da cabeça é capa de caderno, e é literalmente capa de caderno. Isso daqui, ó, ó, tá vendo? Capa de caderno, capa de apostila, é isso daqui. Sério, guarda esse material, que esse material aqui é super importante. Se você tiver, não joga fora, tipo, bota os cadernos pra reciclar, óbvio, joga pra reciclagem, mas tira as capas, arranca as capas, porque isso aqui é muito útil. Enfim, aí eu fiz o meu primeiro projeto, que foi essa ember aqui, eu ainda tenho ela até hoje, que ela até que ficou bonita na época, nossa, ela ficou ótima, só que assim, eu não sabia do tempo que tinha que esperar a massa secar, porque eu tava começando a mexer com biscuit agora, né, então tipo, eu meio que fiz ela num dia, já pintei no outro, e assim, no começo não teve problema nenhum, ela não teve nenhum efeito colateral, porém depois de um tempo, ó, depois dos meses, você vê que ela ficou enrugada, sabe? Ó, tá vendo aqui na cauda, aqui na frente, aqui no braço, dá até pra ver também um pouquinho da divisão aqui onde tava a parte do meio, né, que eu tinha colocado dentro dela, porque eu utilizei tudo a capa de caderno, tá vendo as asas dela aqui pra fora também são, mas a estrutura dentro dela também é desse material, sabe? Fica mostrando isso, ficou encolhendo, ficou feio. Ah, mas eu guardo ela, porque assim, olhando de longe ainda tá bonita, e eu ainda quero ver se eu refaço ela em algum momento, sabe? De repente passar um pouquinho de mais de massa por cima e ajeitar, assim, o que precisa, sabe, arrancar algumas partes, enfim, ela vai ser meu primeiro projeto de, sei lá, tentar restaurar uma peça. Então eu acabei guardando por causa disso. E também, como foi minha primeira peça, né, eu falei, eu não posso jogar fora, né, por mais que ela tenha tido esse problema depois, ela ainda tá razoável. E nisso também, eu comecei a testar biscuit com outros materiais, com outras coisas, né, tipo, complementar algum material que eu já tinha com biscuit. E eu fiz essa máscara, por exemplo, tá vendo que eu comprei uma máscara da 25 de março, tá vendo aqui embaixo é plástico, tirei aqui o nariz, e eu consegui modelar aqui um focinho, aqui essa parte do chifre eu fiz com EVA por dentro, tá vendo, eu cobri com biscuit. E aqui também foi uma capa de caderno, que eu cobri um pouquinho de biscuit, colei aqui em cima, e eu fiz essa máscara. Então eu fui treinando os novos materiais, até eu me sentir que eu tava realmente preparada pra fazer um personagem do zero, totalmente em biscuit, e eu comecei a fazer isso, sabe? Tipo, eu ainda não tirei a capa de caderno logo de cara, mas eu não utilizava mais pra fazer, tipo, o meio do corpo dos personagens, eu só utilizava, tipo, pra alguns detalhes que eram necessários. Por exemplo, essa dela daqui que eu fiz aqui, ó, os pés dela, os dois, né, que são diferentes, pra eles ficarem nesse formato certinho, eu coloquei a capa de caderno no meio e revesti com biscuit, né, embaixo e em cima, pra poder pintar. E o bico dela também foi capa de caderno por dentro, que eu revesti com biscuit. Então a capa de caderno ainda é bem útil. E essa foi a primeira personagem que eu, assim, pô, olhei e falei, caraca, eu consigo realmente fazer algo legal. Porque, né, ela tem todos esses detalhes de pintura e de corpo e tal. E também foi o primeiro, eu acho, um dos primeiros humanoides que eu fiz, e também o primeiro que não teve nenhuma estrutura interna, então por isso que eu gosto tanto dela. Então foi todo esse processo, né, que eu tive que passar das telas até as camisetas, depois o papelão, depois o papelão com biscuit e as capas de caderno. E aí, plástico, por exemplo, igual a máscara, aqui, né, com biscuit. E só então eu comecei a utilizar biscuit pra fazer todas as peças. Foi um senhor processo criativo, né, e como eu falei, tudo que desencadeou, isso foi, meu quarto, foi uma ideia de pintar uma galáxia, que foi evoluindo de um Digimon pra outro, e acabou chegando numa evolução final e definitiva. Apesar de que vai ver, eu ainda uso algumas técnicas, misturo e volto pra algumas coisas, até porque, cara, tem tantos materiais que dá pra gente aproveitar, e você não precisa utilizar só o material pra fazer uma coisa, sabe, dá pra aproveitar vários. Você sendo criativo, você consegue fazer tudo o que você quiser. Sério, é só pensar um pouquinho fora da caixinha. Bom, esse foi o vídeo de hoje da história de como eu comecei com biscuit, espero que vocês tenham gostado. Talvez tenha sido um pouquinho confuso pra alguns, porque realmente eu comecei no negócio, fui pra outro, fui pra outro, e voltei em um e fui em outro, mas eu te garanto que essa história verdadeira foi realmente assim que aconteceu. E, cara, isso faz o quê? Um pouquinho menos de um ano. Daqui a pouco eu acho que completa um ano que eu comecei a entrar nesse processo. Inclusive, se eu se procurar, acho que no meu Instagram, é só vocês verem, tipo, como eu comecei a postar cada foto de alguma coisa, que foi mais ou menos quando eu comecei a fazer cada coisa. Mas aqui eu comecei com biscuit mesmo, sabe, as primeiras peças, que foi a Ember, Fur da Luz e o caralho, foi em setembro do ano passado. Então ainda não faz nenhum ano. Mas, né, conseguimos. Quem treina todo dia, quem pratica todo dia, consegue chegar em resultados melhores mais rápido. Se você não treina, você também, por mais que você passe um ou dois anos, você nunca vai chegar no resultado que te agrade, né? Então, gente, vocês querem ser bons em alguma coisa? Treina, pratica, porque dom e talento, essas coisas aí, não existem. Inclusive, eu vou até falar isso daí em outro vídeo, talvez, mas, enfim, é sempre bom reforçar. Isso não existe. Você só vai conseguir o que você quer se você se esforçar muito, ou pelo menos se esforçar no nível que dê pra fazer, né? Porque algumas pessoas, às vezes, têm que se esforçar mais do que outras, né? Porque, por mais que não existe dom e talento, tudo depende também do que você fez na infância. Eu sempre fui uma criança que adorei artes, que eu sempre vivia desenhando, então isso foi mais fácil pra mim, eu consegui desenvolver mais rápido por causa disso. Agora, se você é uma pessoa que quer modelar, e você nem quando você era criança ou adolescente e tal, e foi crescendo, quase nunca desenhou, quase nunca teve interesse de artes, realmente vai ser mais difícil pra você. Talvez você demore muito mais do que um ou dois anos. Então, isso vai de pessoa pra pessoa, e vai puramente de treino. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, né, que em breve vai ter mais vídeos, eu vou tentar trazer alguns tutoriais aqui pra vocês, de alguns personagens. Não sei quando vai sair, porque eu ainda preciso fazer eles, então ainda vai demorar mais pra fazer os tutoriais, e um personagem não dá pra fazer de um dia pro outro, eu demoro, no mínimo, às vezes, uma semana pra fazer um personagem mais complexo. Se for um mais simples, ainda assim, aos três dias, que eu tenho que esperar secar e pintar e o caramba. Então, realmente, é uma coisa que vai demorar mais. Podem ter a minha palavra de que vai sair, ok? Vamos ter esses vídeos, então. Continua me acompanhando, que logo, logo vocês vão ver eles. Segue também nas minhas redes sociais, porque cada rede social tem um conteúdo diferente. Gente, tá muito estranho com o seu livro pra fora. No meu Instagram, eu tenho mais o meu acompanhamento de artes. Qualquer coisinha que eu faço, eu tô postando lá nos stories. Tem as fotos também de todos os meus trabalhos, ou pelo menos da maioria. Alguns, às vezes, eu acabo esquecendo de postar, mas eu vou ver se eu posto depois no meu segundo Instagram, que é o meu amado espaço. E também eu vou tentar, além de trazer os vídeos aqui pro canal, também fazer algumas brincadeiras lá no TikTok, também alguns vídeos relacionados às minhas peças. Então segue lá, que também é arroba meu amado espaço. E é isso. Já fiz o meu merchan, então eu já posso ir embora. Fui!